E aí, rapaziada, beleza? Bom dia, bom dia. Bom, demorou, mas chegou. Tá aí a negona, toda revisada, beleza? Tá aí, prontinha pra viagem, tô saindo agora, certo? Bom, vou mostrar pra vocês aí, ó, tá perfeito estado, certo? Tá aqui o balsão, ainda tá minhas coisas aqui dentro, tá aqui uma, é uma Plus Café Express, beleza? Então, vai pra me dar mais um gaizinho aí, tá aqui a louvona que eu vou levar, vou levar a nova, vou levar a novona, tá aqui a moto, então vamos fazer aqui, ó, as nossas minhas, vão vir, é, ligar a moto, certo? Tá aí, então a moto tá, tá acelerada aqui na lenta dela, bom, agora é 5,15, beleza, galera? Eu ia sair mais cedo, mas tinha umas coisas aqui pra resolver e não deu, ó, vou mostrar pra vocês aqui, aqui, ó, ela tá com 100, ó, ela está com só 5,15, ela está com 105.015 km, partindo hoje de São Paulo, Cotia, Calcaia do Alto, trip zero de quilometragem, beleza? Tá zero pra mim fazer minha média de consumo, 122.4 km de óleo, que eu troquei, tá? Troquei, eu te preso isso aí, então, é isso aí, tá aí a motoca, beleza? Tá aí, ó, abri o portãozão aqui, aqui, tá abrindo lá na chave, né, galera? Tá abrindo a chave, tá aí a motocona, beleza? Tá aqui, deixa o feijador do outro lado também, não se não influi em nada, mas é só estética mesmo. Calcaia do Alto, Cotia, em direção a onde? Aonde? Natal, galera, é, é isso aí, em direção a Natal. Eu entrei aqui, ó, na SP070, é a Carvalho Pinto, ela tem vários nomes, galera, mas eu acho que é Carvalho Pinto, beleza? Beleza? E rodovia 070. Beleza. Tamo que tamo, galera, tá bem? Ó, agora deu uma espreadinha agora, o sol se escondeu, mas a gente tá bem, galera, a gente tá bem. E vamo que vamo, até agora eu rotei 160 km, 158, é, 159 km agora. E... E aí eu tô um pouco atrasado, galera, saí de casa bem tarde, certo? E... mas tamo lá ir, beleza? A rodovia deu uma fechadinha de tempo, tá bem friozinha agora, mas tá boa a viagem. A viagem em si tá boa, viu, galera? Vamo ver, parecido em Rio de Janeiro, 287, hein? 287, 287, já mais dá umas três horinhas de viagem aí, brincando, viu? Aí, pessoal, vou colocar isso aqui, ó, o aditivo agora, vamo ver como é que vai ficar, beleza? Colocando o comum, vou fazer essa média, e depois eu faço a média já com os produtos aqui. Vamo ver se é bom mesmo, hein? Se não for bom, a gente fala que não é bom, né, não? Tem outro, tá certo, é isso aí? Tem o canalzinho de YouTube lá? É Ô, passa aí o canalzinho de YouTube lá. Opa, derronou. Ô, rapaz, olha aí. Ei, João, tem o canal no YouTube, ele, cara. Legal, hein? Tem, eu vou inscrever. Quer ver, João? Eu vim aqui. Ó, vamo mandar um salve pro João e pro Thiago. Da hora aí. Amigão, aqui acha que tá jóia, né, meu amigo? Sim? Tá jóia. Isso. Deu quantos? Onze litros, né? Tá. Ó, deixa eu colocar a gente aqui. Legal, João. Bom. Vamos abastecir aí pro aditivo, ó. Beleza. Ô, é isso aí, ó. Thiago. Vai, ó. Já dá um recado aí pra galera aí, ó. É o João e o Thiago. É isso aí, ó. Pessoal, olha aí, ó. Já um salve pro João e pro Thiago, hein? Aqui no Poço Dom Pedro. É isso aí, beleza? Olha só. Que obra, né? Que obra ver essas rochas aí talhadas, pessoal. Parece que foi a mão o negócio. Nossa. E aí, rapaziada? Aqui, ó. Diretamente do Rio de Janeiro, ó. Tô com quem? O fenômeno daqui do Rio de Janeiro, Luciano, ó. Agora eu vou montar na bizinha aqui, ó. É, rapaziada. Eu vou tirar foto agora, ó. Aí, Luciano. Aí. Ô, Luciano, como que é a dancinha lá? Ha, 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 ha. O bicho é malondo demais, ó. A galera fica com medo de me xinga pra caraca. Ô, dançando. Você tá dançando, caceta? Ai, cara. Ai, cara. Mas... 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 Colociano. Os 30 xingamentos que aí me xinga. E aí, rapaziada? Estamos aqui no Rio de Janeiro, aí, ó. O Alessandro, diretamente do São Paulo. Partindo pra Paraíba. É isso aí. E o Alessandro 58. Viagem? Em moto. Viagem em moto, galera. É isso aí. Show de bola. Aí, ó. Os naviozão. Aí, como é que é? Rapaz, o negócio é doido. Olha aí. O porto é grande, hein? Pessoal, é grande. Olha só, rapaziada. Aí, aí, as vó. Estaleiro Mauá. Bacana demais, hein? Estaleiro Mauá. Show de bola. Aqui é Niterói. Acredito que aqui já seja Niterói. Aí, ó. Vamos despedir aqui do Luciano. Aqui ele vai voltar. Aqui é o presídio. E aí, Luciano? Daqui? Hã? Não. Não. Eu ia falar pra você pra gente parar pra gente almoçar, pô. É. Aqui, esses cantos aqui. Hã? A gente tá pegando aqui. Eu vi. Eu vi. Ah, pra me dar essa semana aí, a gente pegou aqui no Niterói. Hã? Imagina, aquela rua vem toda vez. Então... Será que não tem uma pra... Pra ficar vendo? Alguns postos das vezes que ele tem que ir pra ir primeiro. Eu vou lá em Casimiro. Casimiro? Ah, então demorou. Tá lá. Mas aí eu vou até lá. De lá e eu retorno pra Altar. Não, mas vai ficar muito longe pela cidade que eu sigo já, Luciano. Ah, então vamos lá. Olha a gente achando que eu tenho que parar e montar alguma coisa. Então vamos lá. Então vamos lá. Aí sim. Vem lá. Beleza, ótimo. Ó. Agora sim. Já tava imaginando aqui. Que tava alguma coisa. Porque... O exército, rapaziada. Né? E não parece, viu? Isso que é o pior. Ali não parece que tem essa bandidagem. Não parece. Sinceridade aí, ó. Olha lá, ó. Toma lá do exército, ó. Dando geral de tudo que é todo mundo, ó. Vocês viram lá, pessoal? Não tá dando moleza. Não tá dando moleza, São Gonçalo. Aí, ó. Tá vendo? E aí, rapaziada. Agora a gente vai dar uma almoçada. Beleza? Ó o pratinho do menino aqui, ó. E aí, noizinho. Toma aqui, gente. Tá burro aí, hein? A onda bicha tá aí. Eu nasci tipo daquele jeito, né? Ela não quer voltar, não. Enquanto não tiver recorna, ela tá indo. Gostou, né? Gostou, tá indo. Aí, ó. Tá aí, ó. Se brincar, a gente vai chegar no campus, hein? Tá aí, ó. A capacidade do menino. Ó os pratinhos, como é que tá, vizinho? O negócio tá caprichado aqui, hein? Tá que lixinho. Luciano, deixa lá. Cara, obrigado. Amém mesmo. Fica com Deus. Fica com Deus aí, cara. É isso aí. Eu tô chegando em casa. Beleza. Abraço, Luciano. Valeu. Obrigado, cara. Beleza, galera. Vamo que vamo. E agora eu vou... Rapaziada. Vou até ligar aqui um pouco a câmera pra vocês verem. Vento, hein? Tá um vento. Tá um vento, rapaziada. Tá demais, hein? É só pra vocês verem aí, ó. Vou colocar ações regionais aí, ó. Beleza? Casimiro de Abreu. É mel. Ai, como é que é bonito aqui? A entradinha da cidade, galera. Casimiro de Abreu. Fiscalização eletrônica. Ai, doce. Não sei mais aqui. Não sei mais aqui. Olha aí. Rodoviária. Terminal rodoviário Casimiro de Abreu. Olha lá, pessoal. Aí, ó. Mil em um. Ônibus mil em um. Ônibus mil em um. Passeia aqui, galera. Passeia. Aqui tem bastante gente andando de moto, viu? A senhorinha andando de moto. A gente não tem fleiragem, não. Rapaziada. Olha onde que eu cheguei aqui, ó. É, o Luciano queria me trazer aqui. Mas é lá longe, hein? Que é longe. Olha que bonito aqui, galera. Olha aí. Que beleza. Que maravilha, bá. Galera, tira uma foto aqui agora. Só pra registrar esse grande momento. Bora que bora que tem chão. Que bonito ali, viu? Vamo que vamo. Tô chegando já em campo do Gota Casas. E aí, rapaziada. Beleza? Bom, acabei de chegar aqui na cidade de Gota Casas. Na verdade, eu cheguei faz tempo. E eu parei ali no Pabacecer. Já deixei a moto abastecinha. Vi várias e várias pousadas por aqui. Mas o que eu preferi ficar foi esse quartinho aqui, galera. Vou mostrar pra vocês aí. Tô pagando R$ 70,00. No quarto com ventilador. Só que eu acho que não deveria ter. Ele me deu um quarto condicionado por R$ 70,00 também. Beleza? Vou mostrar pra vocês aí. É simples, mas limpinho, viu, galera? E também é de frente pra avenida. Certo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já tá aqui a 101. Olha aí. Beleza? Aí, ó. 101, o nome do hotel, ó. É... Hotel Doce Lar. Beleza? Aqui nesse quarto aqui. Tem o ar condicionado. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês agora o quarto. Aqui tem uma mesinha. Certo? O ar condicionado tá aqui. É... Uma televisãozinha antiga, viu, galera? Não é. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. As caminhas. São três caminhas. Televisãozinha antiga. Mas é só pra dormir, beleza? Tá aqui, ó. Esse Soijo. Beleza? Aí o banheirinho, ó. 70 reais, galera. Tá valendo a pena, viu? Aí, ó. Beleza? Limpinho. Linho o banheiro, tá? Chuvelinho bacana. Ele é antigo, galera. Ele é antigo. Mas... É... Bonzinho. Limpinho, tá? Tem aqui uma fuleiragem aqui. Se você quiser. Tá? Mas não quero nada disso. Eu só quero... Deitar e ficar suave. Beleza, galera? É isso aí. Ó. Se vocês gostaram. Já deixa o joinha. Beleza? Beleza, galera. É isso aí. Vamo que vamo. Mais um dia hoje, beleza? Vamo ver como é que tá aqui esse som. E é isso aí, minhas jovens. Meus queridos. Aqui, colocado o filtro certinho. Vamo conferir. Que onde o som ficou meio ruim. Tá bem colocado. Engaixado. Beleza. Bora que bora, rapaziada. Bora que bora. Que hoje começa mais uma aventura. Sete horas da manhã agora, beleza? Tô passando aqui por Campos do Goitacazes. Campos do Goitacazes. Estamos indo em direção aqui ao Espírito Santo. Vitória. Aí vamos cruzar, né? Lógico que Vitória é por fora, né? Mas vamos cruzar o Espírito Santo e já vamos dormir na Bahia hoje. Beleza, rapaziada. Beleza, rapaziada. Chegando aqui no primeiro pedágio do Espírito Santo. Primeiro pedágio do Espírito Santo, hein? Essa receita aqui já vai para o Espírito Santo. Vamos lá então. Estamos chegando. Mas aqui também é bonito, hein rapaziada? Também é bonito, hein? Para sair agora. Depois dá trabalho, hein? É isso aí. Até já. Olha aí, rapaziada. Que beleza. Muito bonito. Show de bola. Olha aí, pessoal. Olha onde a gente chegou, hein? Vamos aqui, ó. Tá vendo? Divisa de Estado. São Paulo, Espírito Santo. Entendeu? Olha aqui, ó. Nossa, pessoal. Olha que bonito esse vale. É muito bonito. Olha aquela casinha ali, ó. Não sei se a GoPro vai pegar, mas... Nossa, que linda. De madeira. Lá em cima. Lá no alto. Nossa, essa 101 aqui é muito bonita, né? Que coisa mais linda. Olha lá. Olha lá. Acho que é. Não, na verdade, é. Acho que é de algum proprietário. Eles fizeram, sei lá. Nossa. Rapaziada, voltei com vocês aí mais um pouquinho, ó. Tô passando aqui, ó. Na ponte do Rio Colativo. Olha só, rapaziada. Olha só isso aqui. Olha só o tamanho. Ali tem uma ponte que foi destruída. Olha pra lá, rapaziada. Olha isso aqui. Olha isso aí. Foi destruída a ponte. Agora, o que aconteceu? Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei o que será. Não sei o que será que aconteceu. Será que aconteceu? Não sei. Mas é isso. Beleza, rapaziada? Aí, ó. Começou a garoinha. As chuvitas. Bem fraquitas. Aqui, ó. Colatina. Ahá. Chegamos em Colatina. Vamos ver aqui. Ahá. Centro São Mateus pra cá. Estamos em direção a São Mateus, rapaziada. São Mateus tá logo ali. Olha aqui tem radar. Aqui é Colatina, meu amigo. Que nem os outros lugares, não, viu? Que... Aqui em Colatina é onde tem um prefeito lá. O Sérgio Menegheli. Um baita de um prefeito, hein? Um baita de um prefeito, hein? E aqui o combustível, 4,79. Gasolina é 4,89. 4,79. E álcool, notei. Notei. Isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Olha aí, ó. Segura. Olha aqui. Segura. Segura. Pura. Beleza, rapaziada? Aqui, ó. Nem adianta tentar, ó. Vamos ver. Olha lá. Coralão vai. Coralão vai. Ixi. Meu Deus do céu. Moto dá pra ir. Que moto se encaixa ali, mas... É... Complicadinho, viu? Complicadinho aqui pra ultrapassar, rapaziada. Complicadinho. Certo? Até já, rapaziada. Já volto aí com vocês. Aí, pessoal. Acabei de chegar aqui em São Mateus, hein? São Mateus. Então... Tá partinho, partinho, partinho do nosso objetivo, ó. São Mateus. Agora é... Itabuna. É Itabuna, não é... Nossa. Esqueci o nome da cidade. Não sei se é Itabuna. Não lembro. Tá pera. Tendo objetivo. Tô puxetinho, ó. Tá perto, tá perto, tá perto, tá perto. Falta só um pouquinho. É só... Chegar e andar um pouquinho mais pra acabar o Espírito Santo. Pra acabar o estado do Espírito Santo. Sete quilômetros. Aí acabou. Aí a divisa do estado de Bahia... Com... O Espírito Santo. Beleza, galera? Aí, ó. Chegou, ó. Aqui já tá na... Perímetro urbano, já, ó. De Pedro Canário. Beleza? Olha lá, pousadinha. Já tem, ó. Pedro Canário. Pedro Canário. Vamos ver o que que... Quanto tá o combustível aqui. Combustível. 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 Não tem preço. Combustível. Que é Pedro Canário. É, rapaziada. Beleza. Demorou, mas chegou. Fim... Na BR-101. Quilômetro zero do Espírito Santo. Beleza? Quilômetro zero. Ali... Ali é a divisa do estado. Ele já vai tirar uma foto ali, já. Beleza? Olha aí, rapaziada. Olha aí. Nossa, rapaziada. Olha... Nossa, meu Deus. A Zé de Clórdia. Senhor Jesus. Tempindade. Deus do céu. Ai, Jesus. Eu quero. Ai, meu Deus. Vamos embora. Ai, coitado do motorista. Cerveja. Isso aqui é aracaga, meu. Isso aqui é aracaga, meu. Rapaziada. Nossa. 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 Ai, ó. Tá levando embora, rapaziada. Olha só. Nossa. Nossa. Olha, ó. Tá levando embora, rapaziada. Olha só. Pô, essa aqui. É. 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 Nossa. Vai ser o último vídeo que eu vou fazer. É. 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 Então, eu vou mostrar pra vocês aí o quarto que eu tô ficando, tá? Tô ficando aqui em tabela. Galera, na verdade, eu vou mostrar pra vocês só pra cumprir a tabela, viu? Porque uma vez um inscrito aí me... Ele me pediu pra eu mostrar, tá? É. É. E... Então, e ele tá certo mesmo, né? Mas, na verdade, essa daqui é a pousada que o Luciano fica direto. Luciano 58, tá bom? Bom. Então, tá aqui, ó. Televisãozinha ali, ó. De... De... É. De net, né? Tá aqui o flibobar. Tá ali o lugar, né? Um negócio aí pra colocar as roupas aí, ó. Beleza? Tá cheio de coisa aí. Se quiser, toma, né? Cama boa. Certo? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui vocês já viram, ó. É a pousada de carne. Aqui, ó. Tá? Tá lá umas coisas ali. Tá secando. Olha ali. Ali passa a rodovia. A 101. Aí, vocês têm que sair da rodovinha e entra na rua de trás. Paralela. Na altura do posto de gasolina BR. Um pouquinho pra trás, pra quem está indo para Salvador. Beleza? Tá aí, ó. Pousada. Lá no quarto que o Luizinho ficou. Acho que o Luciano também ficou por aqui. Não sei. Tá bom, galera? Então é isso aí. Vou mostrar o banheiro pra vocês ali. Tá ali, ó. Esse aqui eu peguei com ventilador. Que hoje não está calor. Eu peguei com ventilador, ó. Mas tem um ar condicionado aqui. Acredito que dá pra ligar. Certo? Tá aí, ó. Vamos ver. Aí o banheirinho. Certo? Aí, beleza? Esse bonitão aqui, ó. Sou eu. Sou eu, John. Tá? Beleza, galera? Isso aí. Limpinho. Tudo que a gente precisa. Tá bom? Tá aí, galera. É isso aí. Se vocês gostaram, já deixa aquele joinha. E tamo junto amanhã. Continuar. Chegar lá em Salvador. Dar aquele rolê. E depois chegar em Alacaju. Amanhã mesmo. Chegar amanhã em Alacaju e bola pra frente. Beleza, galera? É isso aí. Bom dia, rapaziada. Bom dia, galera. Agora são 6 horas da manhã. Tô saindo aqui da pousada Garnier. Beleza? Aí, ó. Pousada Garnier. Você tem que sair daqui. O Luciano dos 58 já mostrou. Mas você sai aqui. Pega essa ruinha aqui, ó. Anda a 50 metros. Já tá vendo aqui, ó. Tá vendo, ó. O letreiro, ó. Eu amo Itabela. Beleza? É bem na reta. Bem na reta. Tem um poço ali perto do Brás do outro lado. Bem na reta de eu amo Itabela. Agora você entra na ruinha. Atrás já é a pousada. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar essa viagem. Em nome do Senhor Jesus que nos abençoe. É... Tá lá, ó. Eu Nápoles 27, Itabela 240 e Salvador 245. Bora que bora. Vamos chegar em Alacaju hoje, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. Vou contar o combustível ou gasolina. Cinco cruzeiro, rapaziada. Cinco cruzeiro. Você é doido, macho. Cinco conto, meu. Não. Bom, eu vou ter que colocar, né? Não vai ter jeito, não. Mas cinco conto é complicado, hein? Ai, ai. Beleza. Vamos que vamos. Olha aí, rapaziada. Olha aí. Olha o estradão. Olha o estradão. Bora que bora, amigos. Vamos. Vamos curtir essa viagem. Ah, rapaziada. Vem comigo. Nossa, que beleza. Muito show de... Olha lá, rapaziada. Olha lá. Eita, alegria. Estamos aqui na Bahia. Passamos por Leónápolis, certo? Estamos indo em direção a Itabuna. Olha lá. Olha lá. Direção ao Salvador. Direção a Aracaju. Direção a Natal, né? Mas estamos aqui na reta. As próximas cidades são essas. Beleza, rapaziada? É isso aí. Vem comigo, então. Se vocês estão gostando, vem comigo. Vem de viagem em moto. Vem de alegria. Vem, rapaziada. Então vem. Quer curtição? É só vir. E eu já vou mandar um salve pra vocês já, já, hein? É isso aí, rapaziada. Olha que alegria. Que beleza. Ah, meu Deus do céu. Vem comigo, rapaziada. Vem comigo. É lindo demais. Viajar é bom demais. É nóis. É bonito demais, rapaziada. E aí, rapaziada. Voltei com vocês aí. Olha só. Olha só que estradão. Ha, 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 ha. É nóis. É bonito demais, rapaziada. Ah. Uma coisa, galera, é o seguinte. Uma coisa é você estar na viagem dos outros. Outra coisa é você estar na sua. Aqui. Aqui. Ha, 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 ha. É show demais. Ah, é bom demais, meus amigos. Olha só. Olha que beleza. Que espetáculo, rapaziada. Ha, 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 ha. É bonito demais, meus amigos. É bonito demais. E hoje, o dia promete, hein? É só beleza pra beleza pra beleza. É muita beleza, rapaziada. Pela frente aí. Vamo que vamo. Vamo passar esse caminhão aqui, ó. Vamo que vamo. Quem pode fazer isso aí é o Rodrigo Nogueira. Rodrigo Nogueira. Rodrigo Nogueira. Ha, 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 ha. Rotas Nordeste. E vamo que vamo. Certo, rapaziada. É isso aí. É isso daí. Olha aí. Caminhãozão chegando aí, ó. Beleza? Já vamo passar. Já vamo passar. Vamo perder tempo, não. Passando. Opa. Não dá pra passar. Então, vamos esperar um pouquinho. Certo? Beleza. Já volto com vocês aí. Rapaziada. Chegamos aqui numa região aqui. Bem cheio de curva, hein. Aqui é... Não sei. O nome é aqui. Caiuji, não sei. Caiubi. Uma coisa assim. É uma coisa assim. Vamo comigo. Vamo comigo. Aqui é cheio nas curvas, hein. Passou passarinho aqui na minha frente. Hi, 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 hi. Olha aí. Olha o tamanho da ponte, rapaziada. Olha o tamanho da ponte. Vamo ver se tem rio. Vamo ver se tem rio. É, rio não tá meio murcho aqui o rio, hein. Olha só, rapaziada. Olha o tamanho do rio. Ah, lá tem um vertedouro, hein. Lá tem um vertedouro. Aqui é uma barragem, hein, galera. Ali tem um vertedouro. Tô vendo daqui. Beleza? Olha aí. Olha. Que lindo. Olha que beleza. Show de bola, rapaziada. Show de bola. Topo. Meu Deus. Que lindo, rapaziada. Que lindo. Aqui é um lugar pra você vir e se desestressar, galera. Você vir, passear, curtir. Não dá pra você parar aqui, né. Você tem que tá andando, mas... Nossa, é muito... Olha lá. Ah, meu Deus do céu. Olha lá que... Olha ali. Onde você olha é bonito, meu. Onde você olha é lindo demais. Só tem as maravilhas aqui, ó. Só as... Olha só. Olha só aquela casinha ali, ó. Olha ali. Meu, cê é doido. Mas vamos continuar, rapaziada. Vamos continuar que o objetivo tá próximo. Tá chegando. Tá chegando. E eu tô com saudade da minha família. Olha lá. Mas sábado a gente vai se ver. Que gostoso demais, rapaziada. É top. É top. Top demais. Que gostoso, meu. Que gostoso. Nossa. Vai vendo, rapaziada. Vai vendo, hein. Vai vendo, hein. Olha aí. Ixi. Nossa. Meu Deus do céu. Que paredão. Olha essas rochas aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Nossa. Meu Deus do céu. Olha ali, pessoal. Olha ali, pessoal. Que lindo. Meu, que lindo ali, ó. Olha, vou te falar, viu. A Bahia é linda demais, viu. Aqui de paisagens. Aqui. Mesmo às vezes quando você pega aí no... Um tempo de seca. Ainda é bonito, rapaziada. Ainda é bonito, viu. Eu falo pra vocês, viu. É... É uma coisa que é show de bola, viu. Nossa, é... Aqui é 10, pô. Aqui é 10. 10 demais. E olha aí, ó. E é uma mais bonita que a outra, pessoal. Né? Olha. Hum. Vocês estão sentindo? Ó. Ó. Cheirinho de terra gostoso. Olha. Sabe? Me lembra a infância. Me lembra a infância isso aqui, galera. Ó. Até aquele cheirinho. Sabe? Tá... Ah, meu Deus do céu. Até aquele cheirinho do esteco da vaga duco. Ah, isso remete a minha infância, pessoal. Eu ia... Eu ia... Minha mãe levava a gente pro interior. Ali na... Em Apiaí. É... Interior de São Paulo. Dá 400km. E foi meu primeiro contato com o interior, né? E a gente ficava lá brincando com os cavalos, com as vacas. Minha tia e meu tio, eles iam tirar leite da vaca. E a gente ia junto, pessoal. Eles já sacavam da tenta da vaca. Já tiravam o leite. E já... A gente já tomava ali na canequinha ali mesmo, ó. Certo? É 1000km, né? Mas vamos que vamos. Tem que chegar em Aracaju hoje. Tem que chegar meio cedo, viu? Não é chegar tarde, não. Então, vamos ver também que horas que sai o ferryboat, né? Também tem essa. Falar a verdade pra vocês, eu não tenho muito interesse em ver lá o ferryboat. Que, na verdade, não tem muita graça pra mim, não. De atravessar a marra. Já fiz outras travessias já da Ilha Bela. É... A de Santos. Então, a de Santos é bem pequenininha. Nossa, bem pequenininha. Né? Então... Não tem muito interesse, não. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Certo? Vamos buscar. Vamos ver. Eu tô decidindo ainda, galera. Eu tô pensando ainda o que eu vou fazer lá. Beleza? Perímetro urbano de Itabuna, pessoal. Perímetro urbano de Itabuna. Olha a polícia daqui, ó. Como é que é? Aí. Tá na geral. Certo, rapaziada? Perímetro urbano de Itabuna. Aqui o negócio é doido, hein? Eita, banana. Banana, banana, banana. Aqui, rapaziada. Aqui, ó. Ó, ó. Hahaha. Ó. Tirar uma fotinha aqui, ó. Certo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, se o camarada chegou, não tem como falar que... Que não chegou a lugar nenhum. Beleza? Salvador. É só seguir em frente. Beleza? É isso aí. Não tem errada. Não tem errada. Bora que bora, amigos. Chega lá em Salvador, hein? Chega lá em Salvador, rapaziada. Rapidinho. Falta 400 e... Agora deve faltar uns 440. Eu devo ter rodado mais 10. Olha, rapaziada. Que beleza aqui, hein? Nossa, meu. Show de bola, cara. Muito bom mesmo. É, rapaziada. Aqui é o seguinte. A gente... Anda, anda, anda. E... E a gente vai ficar esperto. É... 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 Com animais, né? Até passarinho, né? E... Bateu um passarinho aqui em mim. Eu só... Só... Só deu... Ele caiu no chão, tadinho. Bateu aqui. Só de que era passarinho pequeno, desse tamanhozinho, assim, ó. Aí... Aí, beleza, né? Ele pegou e... Tadinho. Caiu morto, né? Eu acho, né? Que eu nem vi. Eu nem olhei pra trás. Ele bateu e já ficou aqui no chão, já. Coitado. Eu não tava gravando nesse momento. Mas é isso aí. Vamo que vamo, rapaziada. Vamo que vamo. Aê, rapaziada. Aê! Rodrigo Nogueira que gosta, hein? Rotas do Nordeste gosta de uma buzina, hein? Menino gosta de uma buzina, rapaziada. Isso aí. Tá certo. Isso aí. Só que ele não gosta de... Só que ele não gosta de ultrapassar a velocidade, não, viu? Isso aí é coisa só desobediente mesmo. Ah, rapaziada. Não é fácil, não. É isso aí. Beleza. Um exército tr journeys. Vamos Titulofus. Um... 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beleza, rapaziada? Isso aí. Nossa. Beleza. Isso aí, rapaziada. Isso aí. Deixa eu tirar agora essa proteção. Olha aí, rapaziada. Tá bom que vocês já vão vendo. Beleza? Olha aí. Aqui, ó. Só no botãozinho. Certo? Aqui tem um zíper. Vocês tiram aqui o zíper. Tiro o zíper do outro lado. Tá bom que isso aí tem me ajudado muito, pessoal. Tem me ajudado bastante. Porque eu peguei bastante chuva aqui. E para ali. Nossa. Se fosse pra colocar a capa de chuva, eu tava lascado. Tava lascado. Aí, rapaziada. Aqui, ó. Solta aqui, ó. Já tem vídeo aí dessa blusa aí. Se alguém me perguntar, tá aí no canal, beleza? Tá aí no canal. Review completo aí da blusa, tá? Da blusa, todos os detalhes. Aí, ó. Tirou? Beleza aí. Só fica agora. Só fica agora a blusa mesmo em si. E a proteção sai. Certo? Ela fica bem arejada. Pra vocês verem aqui. Olha lá como é aqui, ó. Bem transparente, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem ali. Olha quanto sol, ó. Tá vendo? Bem vazada, ó. Os braços, ó. Certo? Olha aí as costas. Isso aqui não passa calor, não. Vem de boa. Certo? Agora eu vou guardar aqui. Beleza, rapaziada. Já volto. Vem de boa. Vamos lá. Vamos lá. Ah, rapaziada, aqui só tem um pouquinho de tempo. Ah, tá. Yes. Bom, vou mostrar pra vocês aqui então só. Eita lasqueira. Olha, rapaziada, olha aí, olha aí, olha, olha. Tamo chegando, tamo chegando. Olha aqui, rapaziada, olha a altura disso aqui. Ali tem o vertedouro. Olha só. Vou nem ficar aqui muito perto. Olha só o tamanho. Ó. Parar mais pra cá que aqui dá pra ver. Rapaz. Que negócio é alto, hein? Menino. É alto mesmo, rapaz. Olha. Deus, que me livre, rapaz. Olha o tamanho lá do vertedouro. Nem sei que represa é essa. Nossa, isso aqui é grande. Então, vambora. Bora que bora, meus amigos. Bora que bora que tamo chegando. Ó. Ó, tá meio ruimzinho. Ó. Espanada, estância Ficando mais um pouco de paisagens aí, ó Só pra vocês verem, beleza? Olha aí, rapaziada, olha aí Aqui tá muito ruim, viu? Tá muito ruim mesmo Tá chegando aqui ao final da BR-101 Dentro da Bahia, tá? Já deve estar no quilômetro mais ou menos 80 Norte, sentido norte Já tá bem próximo mesmo, rapaziada Bem próximo de acabar Pessoal, beleza, galera? Bom, ó Onde que eu estou? Aracaju SE Turismo de lazer Tá escrito lá na placa, ó Beleza, pessoal Então, chegamos Agora é o seguinte, rapaz Agora é o seguinte É... Agora vai ser umas 19 e pouco agora Vamos procurar agora a pousadinha Procurar agora um hotelzinho pra ficar dois dias Certo? Que é pra ficar... Hoje Pra amanhã ficar sexta E depois Sair no sábado Certo, pessoal? É isso aí Bom, o aeroporto é pra lá Então eu vou pra aula de Atalaia E... E lá eu vou... Encontrar o Gilvan Não, o Gilvan Gilvan Certo Eu amo Erequid Erequid Iraquid Tá aqui na merda, velho Doido e macho Cê é doido? Dêu? Cê é isso Não conseguiu Se tira Hoje 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 Pode deixar a moto aonde? Ali, né? Beleza Beleza Mostrar pra vocês aqui o quarto que eu fiquei Tô aqui na orla de Atalaia praticamente, tá? Então eu tô nesse quarto aqui, ó Argonta cerado, beleza? Televisão Certo? Tem essas caminhas Não me enganou pela minha bagunça aí, viu galera? Que eu cheguei ontem Nem deu pra eu... Tá aí, ó Certo? Minhas coisas, minhas roupas Aí onde eu dormi Quarto bem grande E... Eu tô pagando 70 reais Hoje... Já tô no dia seguinte, tá pessoal? Tô mostrando pra vocês Aí, ó Certo? Banheiro É... O que acontece? Cheguei ontem tarde, né? E eu tava cansado Queria tomar um banho Queria tomar um banho E... Aí eu queria tomar um banho, né? Eu queria fazer minhas coisas aqui E... Então aí eu nem gravei Mas tá É isso aí, ó Galera Vou botar as caminhas pra carregar Vou sair lá Tomar o café Paguei 70 reais E eu bloqueei pelo Booking Booking... .com Ou alguma coisa assim Eu não fiquei procurando, não Já cheguei Já procurei E já vim pra cá Beleza? É isso aí, galera Beleza? Esse é o seu quartinho Só pra mostrar pra vocês aí E dar mais um giro aqui Beleza? Isso aí Tamo junto Foi Certo? Celisãozinha de LED Quarto bacana Bacana Cama boa Beleza? É isso aí Tem mais Aí, rapaz Luziada Olha só Tinha um parque ali Dos... Não sei o nome do parque lá Aqui, vem na esquerda Bom, tô meia na Caju, pessoal Não deu pra curtir nada aqui, certo? Mas o lugar é bonito, viu? Tô indo agora Puxando pra Natal Tô indo agora Decidi, rapaziada Tá aqui fazendo o quê, né? Vai que aí na estrada Aconteça alguma coisa, né? Tá, eu não chego em tempo lá Ô, rapaz E aí, como é que tá? Olha aí Caminhoneiro do Zap Rapaz Chegou com força, hein? E aí, meu amigo Beleza? Como é que tá? Rapaz Que felicidade, hein, meu? Rapaz Ainda bem que aqui faz vento demais, viu? É vento bom Porque é quente, viu? Rapaz Eu cheguei em outro, Tia Gilmar? Aí, ó Manda um alô pro pessoal aí, ó Que vai sair Depois vai sair lá no grupo lá, hein? Rapaz 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 Vai tá, meu Ó Agora Vamos tomar Agora Anguinha aqui Rapaz Eu vim fazer uma Bichona Eu vim Fala, garotão Tudo bem? O senhor não faz gelada Rapaz 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 Eu parei ali Eu tomei Rapaz, ó a mochona aí Essa que vai pegar essa Ó pessoal, aqui ó Jeovã se despedindo dele Do Pedrinho Ó, e o salve agora mais especial Caminhoneiros do Zap, hein Que é R.A. do Blaze, Lampião É, rapaziada, é isso aí mesmo Rapaz, obrigado por tudo Obrigado por tudo, hein Tô esperando vocês aí uma hora, hein Amém, rapaz Acho que eu vou por ali, né Vou por ali Vamos lá Por aqui, ó Aí Vamos que vamos, rapaziada É isso aí, rapaziada Aí, ó, a felicidade aí que a gente tem É essa Fazer novas amizades Com boas pessoas, né, rapaziada Tô feliz, tô feliz Rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês Vou falar uma coisa pra vocês Sinceridade, ó A gente Não percebe isso Não percebe isso Ele me deu, rapaz Um Ele me deu Um Dois litros De água de coco Rapaz Aí A gente tá falando de água de coco Não por causa do Do valor Por nada, né Aí ele falou Sabe o que eu tava falando O valor do coco lá, né Lá que é Aí em São Paulo Na praia Eu falei Cerca de oito reais Ele falou, rapaz Que aqui É Quatro reais Aquilo tudo Eu falei Meu amigo Você tá brincando Eu falei É Falei Rapaz do céu É muita coisa Mas tá aí, rapaziada Tá aí Graças a Deus Tudo beleza Tô indo embora agora Tô indo pra Pra Sentido Natal Vou encontrar lá agora O Carlos Motoca Viçosa A Ellen Né E a gente vai Bater aquele almoço lá Beleza Daqui lá Dá uma saudade 274 Então tá rapidinho Pessoal Rapidinho Eu chego lá Certo Aqui tem uma ponte Ah Um Duto É um duto Rapaz Duto Do que eu não sei Olha aí Não sei se é Mara Ou se é Rio Mas tá aí Ó Não sei se é Mara Ou se é Rio Né Então Isso aí Rapaziada Isso aí Foz do Rio São Francisco Pessoal Beleza Vou mostrar pra vocês Ali direitinho Certo Japoatã Neópolis Brejo Grande Tô indo pra lá Pois é Rapaziada Aqui a Polícia Rodoviária Federal Certo Giasas Por Entendência Regional Reparações Não sei o que Lá Que não deu pra ler Tudo Promoção Rodízio R$2,90 Self Service R$9,90 Bom Vamos ver É Tem um pontezinho Aqui Rapaziada Olha Aonde eu cheguei Ah Molecada Olha Aonde eu cheguei Rapaziada Tirar aquela foto Esperta Rapaziada Que que é isso Aqui é a divisa Dos estados Bem-vindo 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 Olha aí Rapaziada Aonde que eu cheguei Volte sempre João pensando Deixa eu ver Apropriar Tem ali Duas pontes Estou reconhecendo Aracaju 96 Salvador Bem-vindo Sergipe Ah sim Bem-vindo Sergipe E ali Deve ser Bem-vindo Mas sim Bem-vindo Bem-vindo Sergipe Tirar uma foto Aqui Do velho Chico Apropriar Beleza Estou aqui Impropriar Passar aqui Agora a ponte Rapaz Olha só isso aqui Rapaziada Olha só isso aqui Muitas pessoas Já passaram por aqui Inclusive Luciano Os credores Passaram aqui Todo ano Duas Três Vezes No ano Mas é bonito Hein Dá para os caras Tomar banho Ali Os boizinhos Tomando banho Bacana Show de bola Vamos que vamos Rapaziada Separa um pouquinho O negócio Já esquenta Já viu Agora vou tirar Uma foto Aqui Bem-vindo A A Maceió Aqui Vem na divisa Mesmo Bem-vindo A Alagoas Bem-vindo A Alagoas Olha lá Colocar ali Ó Certo Rapaziada Deixa eu dar uma fotinha Aqui Rapidinha Vou começar a subir Nada Chegamos aqui No restaurante Hein Tô achando que é Esse que é o restaurante O menino falou O Carlos Rapaz Pilar Porque Eu vou te falar Andei Hein Nossa Meu Deus do céu Andei demais Vai chegar aqui Ah Aqui Vamos ver Ver se eles estão aqui Ah Eu acredito Que eles estejam aqui Toda rapaziada Como é que é Vamos ver Como é que é Ali E aí Rapaz Meu Deus Eu tava longe Viu Rapaz Tudo bem E aí Vamos tá gravando Vamos como é que tá Rapaz Rapaz Não deu pra conhecer você lá Vim conhecer aqui Hein Nada Eu conheci Ô garoto aí Tudo bom São Antônio Como é que tá Tudo bom Olha o Carlos aí Beleza Carlos Como é que tá Tudo bom Oi Tudo bem Prazer A sua noiva Né Não parece muito No mundo Manda um salve aí Pra galera É O canal aqui Do São Antônio É Estilo em duas rodas Do Motoca Viçosa A L Né A L A L Do Carlos Maceió É isso aí Rapaziada Cor de canal Dos meninos Aí que eles São bons Viu É Agora a gente Vai comer um pouquinho Não Vamos comer lá na frente Vamos comer lá na frente Vamos lá Vamos lá Hoje eu tô aqui Com o Carlos Ó Sou Antônio Aqui ó Estilo em duas rodas Olha aí A factor dele Ó que beleza Olha aí Vermelhona E Graças a Deus Eles vieram aqui Me recepcionar Muito Muito bacana Pessoal Muito bacana E Isso é o Youtube Fazendo Né Deu umas amizades Né Tá Contribuindo pra isso Graças a Deus Tá dando tudo certo E Deus tá abençoando Tá sendo uma maravilha Agora a gente vai almoçar Não sei aonde Ele vai ver aqui Onde que a gente vai almoçar Vamos lá Ele vai levar agora A gente O Sou Antônio É daqui de De Maceió Mesmo Eu acho que ele já É do centro E O Carlos É De Viçosa E o O Outro Carlos Aqui dessa motinha É Da Eu acho que é uma fã Se não me engano Ele é de Maceió também É de Maceió Então tem dois de Maceió E um daqui de De Viçosa Agora tá Não Vamos lá Agora tá gravando Bom pessoal Tô saindo daqui É De Maceió Beleza Tô pertinho aqui Da Do centro De Maceió O Carlos Motor Cabeçosa Vem aqui Comigo A gente almoçou E Aí a gente Tá Ele vai me deixar Ali no trevo Agora E eu vou embora Olha aí A motona dele Olha aí Ele A noiva dele A Elma Certo Olha Já vou fazer Esse vídeo Já vou agradecer Tá Carlos Obrigado mesmo Por tudo Pela receptividade Que você Teve aí Comigo Tá É Um cara Sem palavras Que eu só posso Desejar muito Que Deus te abençoe Muito Te guarde E te guie Tudo que você For fazer na vida Tá bom Agradeço De coração De coração Mesmo O dia que você For lá Para São Paulo Quiser ir Para a minha casa Ó Tá de Né De portas abertas Viu Então pessoal Vocês que curtem O canal Viagem em moto Dá uma passadinha Lá no canal Dele Ele tem viagem Também É É Motoca É É Carlos Motoca Não Pera aí É Motoca Viçosa Motoca Viçosa A L É o canal dele Beleza Eu vou deixar aqui É Um cardzinho Aí Tá bom Vindo Vai lá Visita lá Ele é muito gente boa Viu Muita gente boa Tem vários golezinhos Por aí Tá pessoal E É isso aí Tamo junto Né Não tem que fazer Agora eu vou entrar Aqui para a direita Ele vai e seguir em frente E Mas vou dar a despedida Dele aqui Né Mais uma Agradecimento De coração E já vai O salve dele Né Salve para ele Também Para a noiva dele Para a Elma Tá bom Já fique aí Então é assim Rapaziada Eles estão planejando Viagem lá para São Paulo De moto Eles estão pensando Lá em Aparecida E De lá Para um pulinho Para minha casa Está pertinho Beleza Eu vou despedir dele Aqui Dele e da noiva Tá bom Carlos Mais uma vez Cara Tá Mais uma vez Cara Obrigado mesmo Deus abençoe muito Você Viu Não tem problema Então volta Estou esperando vocês lá Viu E o rapaz Quando vocês vão Para lá Faz vídeo Igual o Edson Faz o ataque Cagaru É Bacana Quando chega lá Dá o alô Para a gente Sim Pode ficar tranquilo Tá bom Às vezes não dá para eu responder Na hora Para que a ver Eu chego Tem um monte De mensagem Mas Não decorrer Assim que eu chegar Já vou te dar um alô Tá bom Para você Eu já vou te dar um alô Logo agora Beleza Tá Tá bom Carlos Obrigado mesmo Viu Fica com Deus Aí Tchau É isso aí Rapaziada É isso aí Certo É isso aí É o que a gente ganha É o que a gente ganha Certo Agora eu vou mais tranquilo Eu vim Eu vim na pressa Para poder Aqui Almoçar com ele Eles me esperaram Rapaziada Certo Eles me esperaram Poxa vida Né Consideração Né Consideração Mas estou aqui Certo É isso aí galera Vamos ficando mais um pouquinho Aqui Que ainda Tadinha Vamos dar uma de cada Ó Também estava aí o Antônio São Antônio Do Estilo e Duas Rodas Também estava aí o Carlos É Carlos O canal dele Eu não lembro É Carlos Maceió Carlos Maceió É Ele é um Claro servo de Deus Aí Tá Ele gosta bastante De colocar aí Nos louvores No 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 vídeo dele Dá uma passada Lá também Pessoal Né Às vezes você não é evangélico Mas você vai Se agradar com a pessoa Né Né O cara tem uma religião Né Porque ele tem uma religião Que ele vai te maltratar Entendeu Né Então Como eu também Tenho amizades Eu tenho um amigo Inclusive do meu serviço Que ele é um bandista É O José Luiz É um cara Muito gente boa Eu não posso falar nada dele A religião dele Tá lá Né Então E A religião dele Não codiz com a mesma Que a minha Né É uma fé Que é diferente da minha Mas Deus Irá É Julgar O certo ou errado Né Que às vezes também A gente tá indo A igreja E tá fazendo um monte de coisa De errar também Que desagrada a Deus Entendeu Tá pessoal Então É isso aí Certo galera Tamo junto Até já Viu Vai de boa Rapaziada Porque eu tô passando Muito de combustível Eu vim aqui Dei uma escada Forte mesmo Pra poder falar com o menino Agora não Agora eu vou voltar Bem mais na boa Bem mais na boa Certo É isso aí Vem acompanhar comigo Vem acompanhar Beleza rapaziada Olha aí Aqui já é Maceió Aqui Aliás Alagoas Né Aqui já tava melhorzinho O clima Já em relação A A Ali A Sergipe Lá tava muito Sertão Rapaziada Sertão danada Aqui não Aqui já chove mais Aqui já tem mais Né Assim ele já Melhora muito Aqui o bom Aqui também é tudo Duplicado agora Pessoal Aqui isso é muito bom Né Então só pegou Esse pedacinho aqui O resto é tudo duplicado Agora vou que vou Vou embora Entendeu Agora então já Já resolveu Ó O clima do 88 O 88 Já saí fora de Alagoas Já entrar Pernambuco Beleza Pessoal Putri aí Eu não mostrei ali A divisa Galera Ali passei agora 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 Não passei Porque galera Primeiro A placa Completamente Preta Sujeira Sujeira Certo Muita sujeira Não ia dar pra ver E Em arquitetinho A divisa De estados É Foi o seguinte É Era um pouquinho Mais pra frente E tava Galera Tinha um Uma comunidadezinha Assim pra cima É aquela coisa Vale mais uma foto Ou o risco De você ser assaltado E O risco De acontecer Até coisa pior Cês viram né É Então Como é que Eu já falei aí No vídeo Que aconteceu comigo Esses dias aí E não vale a pena Rapaziada Você parar Na pista Ainda mais Essas horas Não é um lugar Bom pra você Fazer isso Tá Beleza rapaziada É isso aí então Espero que Vocês compreendam Aí Beleza É isso aí Até mais Tamo junto Agora eu vou puxar Não sei se eu puxo até É Lá Em Pernambuco Ali no No Recife né E durmo por ali E amanhã eu chego E Natal Eu queria puxar direto Viu galera Mas vamos ver né Vamos ver Vamos ver Certo Depois eu volto aí Com vocês aí Até mais Um abraço É pessoal Tô aqui em Cabo Santo Agostinho Hein Aqui em Cabo Tem um monte Motoboy Moto Moto É Moto Taxi Moto Taxi Ó A cidade aí É grandinha Certo rapaziada Falta 36km Pra chegar No No Recife Falta 36km Olha aí Olha aí Como é que Estão aqui Na cidade Chegou aqui Marcou João Pessoa Ponto zero Aqui Não sei se é Aqui É O que que é aqui Né Se aqui é o centro Acredito que seja Beleza Beleza Agora eu vou Compostar ali E vou Achar minha pousada Beleza rapaziada É isso aí Até mais Foi Aí E aí galera Beleza Vou mostrar pra vocês Aqui ó A pousada Que eu fiquei Na verdade a pousada É um motel Certo Tá aqui a garagem A moto Ó Aqui é o quarto Beleza Umas coisas aqui Que eu comi Ali um frigobar A cama Ali os controles Da televisão Rádio Essas coisas Aqui tem espelho Aqui que é motel Né Ar-condicionado Banheirinho Aí ó Certo Tudo bacaninha Rapaziada Tô pagando aqui ó Aí a cama A tv de led Tá Tô pagando aqui Por essa estadia Aqui 40 reais Certo Não tem direito A café da manhã Não tem direito A café da manhã E E E é isso aí Rapaziada Beleza É aqui De uma pessoa Então eu parei aqui Foi o que me indicaram É um lugarzinho Bom e barato Viu Pra você pernoitar Muito tranquilo E o ruim é que É assim Do lado pessoal Assim Como é motel O pessoal gosta De ligar um somzinho Meio alto Sabe Acho que pra tampar Um pouco da fuleiragem Né Mas é isso Mas é bom Viu Fora isso É bom E é isso aí Agora vou tacar Vai embora Pra Agora pra João Pessoa Falta Aliás Pra Natal O meu destino final Agora né Falta 179 km Eu vou bem de boa O Anderson Ele tem O Anderson De Natal Ele tem um Um motogrupo Né Não sei se ele tem Ou ele participa Ele é presidente Parece Então ele vai Me recepcionar lá Tá Aí eu vou bem de boa Galera Bem de boa mesmo Vou bem tranquilo Certo Vou parar ali agora Vou comer alguma coisa Hoje graças a Deus O tempo tá bem fresquinho Certo Então é isso Tô indo pessoal Tô indo mesmo Graças a Deus Muito tranquila a viagem Muito abençoada Graças a Deus Conheci ótimas pessoas E aí rapaziada Beleza Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom saindo daqui De João Pessoa Certo Vão acompanhando aí Ó Eu tô Indo Em direção a Natal Já tá Vou passar ali No posto E Vou Abastecer E completar o tanque Pra chegar lá em Natal Já sossegado Que eu não Não sei quanto Que Tá gasolina lá Mas o combustível Que eu tenho aqui Chega Entendeu Chega lá De boa É que aqui Eu não sei se tá mais barato Não sei se lá Tá mais barato Sabe Então deixa eu ver Quanto tá aqui A gasolina Tá 440 440 Gasolina na Comor Acredito que lá Também vai estar Também Então eu vou pra lá Mesmo Sem parar em nenhum lugar Não pode dizer assim Hoje é meu quinto dia De viagem Mas galera Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Eu fiz tudo Essa viagem Assim Programei E não deu certo Muitas coisas Então o que acontece Galera Por isso que eu já saí Com 5 dias antes Tá Na verdade Era pra ter chegado Ontem É que eu não quis chegar Ontem à noite Pra eu não acontecer A mesma coisa Que aconteceu Com a viagem De Fortaleza Tá Que eu cheguei Lá à noite Acabou a bateria Eu não Consegui Carregar O carregador Tava com problema Eu não consegui Fazer o vídeo Legalzinho Pra vocês Agora não Tá tudo certinho Tá tudo belezinha Tá Tô Vou fazer agora A minha saída O meu Meio Decorrendo a viagem E tô fazendo agora A chegada Da viagem Beleza É pessoal Parei aqui Pra fazer esse registro Ó Onde que eu cheguei Ali ó Rio Grande do Norte Paraíba Rapaziada A Natal 90 km Mossoró 335 Fortaleza 564 Mas hoje O destino é Rio Grande do Norte Paraíba E parei aqui E olhando pra lá Olhando pra cá O que que eu vejo Rapaziada O que que eu vejo Olha isso aqui Olha isso aqui Simplesmente isso Rapaziada Uma piscina natural Agora Fala pra mim É bonito Ou não é Pessoal O pessoal já vem daqui Já vai lá Pulando lá Rapaziada É top de linha Top de linha Sabe onde você encontra isso? Aqui ó Na divisa Da Paraíba Com O Rio Grande do Norte Vamos fazer agora Aquela Selfie Selfie Galera Bora lá Bora que bora Então né Os meus amigos Negócio Bora que bora Tirar lá a foto da moto É negada Tá pensando o que? Tá pensando que é só vocês que sabem viver? Até parece Vamos que vamos Amigos Olha que bacana Rapaziada Que bacana É show demais Pessoal É show demais Então bora que bora Amigos Bora que bora Bora que bora Que estamos chegando Estamos chegando Veja Olha aí rapaz Aí já tá aí ó Só que tá acabando a bateria Olha aí a freezer dele Olha que freezer Rapaziada Olha só Essa tá toda equipada Pra viagem E aí Anderson Tudo bem? Manda um alôzinho aí Pro pessoal do canal aí E aí galera Beleza? É isso aí É isso aí Rapaz Pois é Vamos Serra aqui A gente já volta aí galera Aqui ó Já passei Já conheci aqui O Anderson Beleza? A gente vai agora Lá pra Natal Agora a gente vai pra Natal né Anderson? Bom Agora a gente vai pra Natal né? Lá Agora a gente vai pra Natal mesmo É o centro né? Eu cortei 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 Ah sim É bem encostado Eu vou lá em Ponta Negra O O Que mandou uma caninha Sala da 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 Oh Então Pois é Rapaz O colega meu Ele é daqui De Pernaminim É Ele trabalhou comigo Lá em São Paulo Hoje a noite Eu não sei se a mulher Vai Não sei Mas eu vou Porque acontece Como que ela vai vir Vai pegar o carro Lá e tudo Eu não sei se ela vai Vai demandar tempo É Isso É Ela ainda vai pegar o carro E tudo É um lugar Mais lindo que o outro Aqui é 10 dias Rapaziada Que eu vou passar E outra coisa Eu já estou até pensando Em nem ir mais Para as não pessoas Já estou querendo ficar aqui Com a minha família Curtindo 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 10 dias 10 dias De pura curtição É isso Beleza rapaziada Vamos entrar aqui agora Aqui Isso Aqui Eu amo Natal Ó É rapaz Chegamos hein Deixa eu tirar aqui Antes que eu me esqueça Daqui agora Isso aqui tem Outros lá Tá mais Tá mais 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 É Ah sim É lá na frente É É lá na É a praia do meio Lá né Do artista Chama praia de Miami Ah de Miami Do meio é depois Ah isso aqui também Tá feio Olha aí Olha aí E aí Tá bom pra vocês Aí Olha como é que nós tomamos Tamo bonito hein Nossa Tamo bonito Aí as dunas Só que essa daqui Eles não andam Essa não pode É show demais Rapaziada É show demais Olha que beleza Que beleza De Rio Grande Do Norte Olha só Eu sei que Pra turismo né A gente fala né Mas olha Olha só que beleza Que paisagem pessoal É Top 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 Beleza galera É isso aí 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 É isso aí